Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos iniciar a nossa curtida do terceiro trimestre. Então são conteúdos novos, conteúdos que nós vamos trabalhar e fazer muita atividade legal como você já vem desenvolvendo no decorrer das aulas de árvore. Este trimestre a tia vai explicar alguns pontos para vocês e como serão as avaliações na nossa disciplina. Então vocês já viram que nós não temos o caderno de atividades, só temos a apostila. Como será a avaliação? Então quando eu pedir algum trabalho para vocês fazerem, por exemplo um desenho, eu vou pedir o desenho relacionado ao conteúdo eu vou estar falando para vocês grampearem na determinada página, para que quando essa curtida volte para a correção, eu esteja verificando o trabalho que vocês estão fazendo e acompanhando o desenvolvimento de vocês, além das fotos do grupo. Também esses trabalhos extras que vocês fazem, eles estarão valendo notas da trilha, tarefas e trabalhos. Então nós temos a avaliação que é a apostila e os trabalhos extras serão as notas das trilhas e dos trabalhos. Ok? Então vou estar dividindo no trimestre como será essa avaliação. Quero pedir para vocês que não deixem de realizar as atividades, né? Vocês vêm fazendo com tanto carinho, tanto empenho, sempre enviam as fotos, sempre fazem os trabalhos com muito capricho, continuem dessa forma, tá bom? E qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês têm em relação a um trabalho, alguma atividade de arte, né? É não entender direito, manda uma mensagem de empatia, que eu estou aqui para ajudá-los. E agora nós vamos iniciar o nosso conteúdo com a apostila nova. Vamos lá então? Abro a apostila de vocês na página 2, 3, 4, 5 e 6. Vocês têm como um título na página 2, os desafinados também têm coração e vocês têm uma imagem que ele pede para que faça uma leitura. Se é bonita ou feia, tá? Então é uma questão de interpretação, né? E nós vamos estudar alguns artistas e analisar algumas obras que fazem essa comparação do belo e o feio, que é a questão do gosto de cada um de vocês. O que é o meu gosto? Não é o seu gosto. O que é o seu gosto pode não ser o meu, mas nós temos que ter o que? Uma palavrinha básica, né? Que é o respeito com todos os gostos e os gostos de cada pessoa e a forma com que eles olham, né? Eu até costumo dizer, às vezes, alguém fala alguma coisa para mim, eu digo assim, são os seus olhos, obrigado por seus olhos serem tão belos, né? Então é a análise de cada um que vai estar olhando e a forma com que vai analisar. Na página 3, nós temos uma música, tá? Então eu vou pedir para vocês acompanharem a letra da música, no qual vocês têm uma parte da música na apostila e, ademais, vocês podem estar acompanhando aqui no slide. Então vamos lá! Se você disser que eu desafio o amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor, só privilegiados Se você disser que Deus tem ouvido igual ao seu, eu possuo apenas o que Deus me deu, se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentirá, eu mesmo mentirá, Consentindo devo argumentar Disto é poça nova, isto é muito natural O que você não sabe, e nem sequer presente É que os desafinados, também têm um coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Este é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu O principal é que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate o coração Como eu falei pra vocês, que cada um tem o seu gosto E é importante a gente ter o respeito E nessa música, embora seja uma música que talvez não chamou a atenção de vocês Ela é mais lenta Mas eu achei muito interessante a parte que ela fala assim No desafinado também bate o coração Então ele queria repassar com essa letra da música O que a gente comentou no começo da aula O que eu mencionei pra vocês, a questão do respeito Que é uma música que talvez a gente não goste de ouvir Mas ela tem uma letra linda Se você analisar todo o contexto dela Você ouvir, que vocês podem estar até pesquisando na internet Que é essa música de Tom Jobim e Newton Mendonça Na voz de João Gilberto Você pesquisar, você vê o histórico dela O contexto dessa música Como que ele é rico em conhecimento Como ele é rico em palavras Em palavras que se você analisa Você vai pensar assim Nossa, muito bem escrita Essa letra da música Então vocês podem estar acompanhando aqui nesse slide Uma parte da música que eu coloquei aqui É uma canção que faz parte do álbum Chega de Saudade de João Gilberto Que ele marcou esse nascimento da Bossa Nova Em 1959 Como fala na própria música E esse estilo musical A voz é um acompanhamento musical E a letra é uma pulsação rítmica Que tem a mesma importância Uma das suas principais características É negar o estrelismo O vocal, ou seja, o destaque é o cantor Como ocorre na ópera italiana Aida E é uma canção intimista Para ser cantada em pequenos ambientes Por todos que desejarem ouvir Por todos que gostam desse estilo E sendo assim, a Bossa Nova Ela acolheu diversos artistas Não cantores Artistas e não cantores Como os compositores Vinícius de Moraes E Tom Jobim Eles já gravaram as próprias interpretações Para as suas músicas Além de cantores que economizavam Nos recursos vocais Como Nara Leão Geraldo Vandré E Carlos Lira Então eles são artistas Que fizeram com que esse gênero musical Se tornasse mundialmente reconhecido Então vocês acabaram de ouvir Uma Bossa Nova de 1959 Que vocês podem estar acompanhando Esse conteúdo na página 3 Na página 4 E na página 5 Nós vamos falar de beleza grega Então vocês têm na página 4 Essa escultura É uma escultura Chamada Doríforo Que é uma cópia romana da obra Que ele é produzida por Policleto Na Grécia Antiga E também ela ficou conhecida Como cânone Por definir a forma ideal De se representar o ser humano Embora o tratado de Policleto Sobre os padrões ideais Ele tenha se perdido Entre outras coisas A altura humana Deveria se corresponder A 7 vezes o tamanho da cabeça Então eles o que? Eles calculavam Eles usavam a cabeça aqui Para fazer a medida Eles mediam a cabeça E faziam o corpo Com 7 vezes esse tamanho Então essa é a análise Dessa escultura aqui Também vocês têm A escultura A Vênus Então a Vênus É uma escultura Muito conhecida por vocês Vocês podem estar acompanhando Esse conteúdo Na página 5 No padrão de beleza grego Importava-se a harmonia A simetria A proporção Então a harmonia Ela tinha a ver Com a proporção Entre as diversas partes De um conjunto Seja entre si Com uma comparação Como um todo E o corpo humano Por exemplo Ele deveria ter Uma relação ideal Entre a altura E a largura O tamanho da cabeça E o restante do corpo O tamanho da mão E o do braço E assim por diante E essa harmonia Ela precisava provocar Uma sensação agradável No observador E por isso Era considerada O posto da feiura E da deformidade Então aqui Tem uma história Que eu sempre conto Essa Vênus Nós fazemos Uma relação Com a pré-história Com as mulheres Então antigamente As mulheres pariam muito Elas tinham filho Nascia outro E assim O qual É uma representação Dessa escultura Daquela época Então até vocês Podem estar vendo aqui Que a foto acima É uma escultura Pré-histórica Denominada Vênus E nesse período A história humana Costumavam ser retratadas Em toda a sua exuberância Com seios e ventre fartos É provável Que fossem figuras idealizadas Para representar A fertilidade E a perpetuação Da espécie humana Então as mulheres Tinham muitos filhos E elas não tinham esse tempo De se cuidar Essa beleza Que nós temos hoje Por exemplo Aí eu estou com uma gordurinha Aqui Eu já tenho outros meios De eu tirar De eu fazer Eu posso fazer uma academia Eu posso fazer Uma cirurgia plástica E as mulheres Antigamente Elas não tinham Esse cuidado Com essa estética Então era o padrão De beleza da época Nós não podemos comparar Com hoje Hoje nós temos Outros meios Inclusive Nesse sexto ano Nós comentamos muito Ano passado Numa das aulas Nossa de ciência Sobre isso Então é importante A gente lembrar Sobre a questão Do respeito E as vezes As pessoas não gostam De uma parte Do seu corpo Mas quando elas Acabam vendo A outra pessoa Tem um problema De saúde Que daria a Deus Para ter aquele Formato igual ao nosso Do nosso corpo Mas também Nós temos a liberdade De cuidar do nosso corpo Com a estética Hoje Que é importante E que está sendo Que está presente No nosso meio Com conteúdo Mais aprofundado Sobre a biografia dele Então quem é O Fernando Botero Ele é um artista Plático colombiano Do estilo figurativo O que é figurativo? Que eu identifico A figura que eu represento Nesse desenho Abstrato vai ter um sentido E figurativo Que eu sei Se eu tenho Um celular Eu sei que é um celular E não tem como Mudar esse figurativo A não ser no meu imaginário Que se consagrou Consagrou mundialmente Com seu personagem volumoso Então ele criava Personagens mais volumosos Vocês podem observar Isso na página 6 Mas a gente já vai ver Aqui nas imagens também Seja nas pinturas No desenhos Como também nas esculturas E também Ele representava Em suas imagens Políticos, militares E religiosos Músicos E a realeza Então são essas figuras Que eram retratadas muito Em seu movimento Ou seja De vida humana estática Que é a característica Principal dele E de natureza humorística A primeira vista Foi as pinturas de Botero São geralmente Comentário social Com toques políticos Quero chamar bastante atenção Para vocês Nesse terceiro item aqui Ele é um dos observadores Mais agudos Da conjuntura colombiana E é interessante Notar os dois traços Mais salientes De quase toda a sua obra De todas as obras dele Os dois traços Mais salientes Que mais chamam a atenção Que são figuras Suas figuras são gordas E tem a boca fechada Então observem Podem ver na página 6 E já vamos ver Nas slides aqui Por quê? Porque parecem Pessoas bem erenadas Em sistemas de clientelismo No qual recebem comida Em troca de seu silêncio Então o que acontece? Se a gente não pratica Uma atividade física Você fica só em casa Só em casa Só em casa Sentado no sofá Levanta, come Levanta, come Vai Vamos voltar A uma imagem Do artista Fernando Botero Agora por isso Que nós temos As atividades físicas Que nós praticamos Ou nós andamos Nós limpamos a casa Nós paramos o tempo todo Que nós conseguimos Ter esse equilíbrio No nosso corpo E para esse artista A cor é fundamental Nos seus quadros Porque ilumina a pintura Então a cor interior Também procura sempre Uma certa monumentalidade E tem pessoas Que até não gostam Das pinturas e esculturas Tanto outros Que vejam Sua obra Uma apologia A obesidade Então as pessoas Podem ter essa ideia Aqui Ah, ele só faz Pessoas obesas E não é É uma releitura Instigante Das ideias Da beleza Do renascimento Que ele trabalha Aqui nessas obras E olha que legal Que ele coloca Ele procura retratar As pessoas Na qual recebe Uma comida Em troca De um silêncio Que estão com as bocas Fechadas Então tudo isso Tem um histórico Como que eu falei Nós não estamos falando Algo que não é Algo que eu Professora Valça e Sandra Quero falar para vocês É algo que está Na apostila E um conhecimento Fantástico São assim Importantes Às vezes a gente Ver E essa Importância De analisar A questão Do gosto Inclusive vocês Verem muito isso Em filosofia Então aqui nós temos Quando eu comentei As imagens A Monalisa Que tem na Postilha Na página 6 De vocês Que é uma Pintura dele Aqui a família Presidencial Em 1967 Aqui nós também Temos outra imagem Que está na Página 6 De vocês Que é a Menina com flor E agora Eu trouxe Uma outra imagem Aqui o homem Tocando violão Pesquise na internet Sobre o artista Fernando Botero Que vocês vão conhecer As imagens Vão ficar apaixonados Por elas Igual eu Vocês vão começar A analisar Todo esse contexto Dele Como que é linda Essa história Da biografia Que vocês acabaram De ouvir Assim por diante A tarefinha De vocês Meus amores Está super fácil Então vocês vão Se inspirar Nas obras De Botero E vão produzir Em uma folha A4 Um autorretrato Com proporções Corporais Distorcidas Seja ela Com tamanho Maior ou menor Com tamanho Maiores Ou menores E com mais Ou menos Volumes Desculpa aí A tia leu o slide E acabou repetindo Com mais Ou menos volume Que essa atividade Está na página 7 Enviar Essa tarefa Até amanhã Então vocês podem Estar pegando Uma foto Pode ser Uma foto De vocês Uma foto De revista Um personagem De desenho animado Vocês vão escolher Uma foto De pessoa Pessoa Temática Que é pessoa E vocês vão fazer Baseado-se Nas obras Do Fernando Botero Desse artista Então vocês vão criar Volume Para elas Só que tem Uns lembretes Super importante Folha sulfite É o caderno De arte A tia colocou Folha branca Porque tem aluno Que manda no caderno De linha Não É folha branca Tá Vocês vão fazer Essa atividade Vão desenhar Colorir Com muito capricho Medidas E proporções Conforme explicado Na aula anterior Se eu tenho A minha folha sulfite Que ela é desse Tamanho Da pintura Que vocês estão vendo Do artista A minha pessoa É o destaque Ela vai usar O espaço maior Como eu expliquei Naquele videozinho Que eu fiz Para vocês Com o link Lembram Então eu vou fazer Todo em volta Eu tenho que criar Uma composição em volta Não vamos fazer Só o personagem Vejam bem Aqui tem a cortina Você vai fazer a cortina Vai fazer a parede Aqui eu tenho O músico Tem a parede Eu tenho que colocar Essa pessoa em um lugar Eu vou fazer Parede de madeira Vou fazer uma parede Vou fazer uma cortina Vou colocar um vaso de flor Vocês vão estar criando Mas lembrem-se Que tudo é com uma proporção maior Vejam aqui Vejam Próprias frutas Que tem aqui São proporção maior Cadeira Proporção maior Sempre pensando Na proporção maior Do artista Colorir Com muito capricho Enviar foto Até amanhã Depois que vocês Depois que vocês Enviarem a foto Vocês vão pegar Essa atividade E vão grampear Na postila De vocês Na página 7 Quando vem a postila Para correção Eu estarei Retomando esse conteúdo E avaliando Vendo como Que vocês fizeram Mais de perto Até porque Às vezes O aluno Não manda a foto E o trabalho Está na postila Então assim É uma forma Mais tranquila De fazer Qualquer dúvida Me mandem uma mensagem Estou aqui Para ajudá-los Me perguntem Não fiquem com dúvidas Façam tudo Com muito capricho Baseiem Se pense assim Como que eu vou fazer Qual a imagem Que eu vou pegar E manda para mim A foto Até amanhã Tá bom? Um beijo E bons estudos Para vocês